Este ano, o número de queixas à Provedora da Justiça vai bater recordes. Já sobre a violência nas Forças de Segurança, Maria Lúcia Amaral considera que são casos excepcionais. No horizonte da Provedora de Justiça, a exceção não confirma a regra. A propósito dos recentes episódios de violência de militares da GNR a migrantes em Udmira, Maria Lúcia Amaral recusa existirem práticas sistemáticas de violência discriminatória nas polícias portuguesas. Mas não tem dúvidas de que os elementos visados deveriam ter sido afastados das funções e que alguma coisa falhou nos processos disciplinares para que o caso se tenha repetido no mesmo local. Em entrevista à agência Lusa, a Provedora falou ainda sobre o caso da morte do ucraniano Yoromanyuk. Considera que não há polícia alguma no mundo que esteja protegida do pior, mas ficou claro o problema dos espaços que acolhem as pessoas que chegavam a Portugal. O ano ainda não terminou, mas já é certo que vai bater recordes de queixas à Provedora de Justiça. Maria Lúcia Amaral garante que a pandemia veio agravar os problemas que já existiam. A sociedade portuguesa é uma sociedade desigual, é uma sociedade com bolsas de carência e de pobreza muito grande. Eu creio que não foi apenas o Estado, o Estado central, o Estado poder político e poder político governamental que acudiu. Em muitos domínios, se não fosse o setor social, se não fosse até o poder local, todos em articulação não teríamos podido acorrer às necessidades que sentíamos. Isso para nós é muito visível. No balanço de 2021, a Provedora de Justiça disse estar otimista sobre o uso de câmaras nas fardas das polícias, mas reconhece que é preciso tempo para perceber se o novo mecanismo irá expor mais episódios de violência por parte das forças de segurança ou se vai ser uma salvaguarda e proteção dos direitos dos cidadãos.